Esse marcador, pessoal, é bem prático nessa máquina porque ele facilita bastante. Primeiro, pessoal, que a marcação é bem visível, vou mostrar para vocês, vou baixar um pouquinho a câmera aqui, vou mostrar para vocês os detalhes dessa parte da máquina. Primeiro que essa régua aqui, pessoal, ela tem a numeração bem visível, dá para ver bem que é bem legal. E esse marcador aqui, você ajusta ele, levanta, desce, coloca a peça, cortou, levantou, tirou, baixou de novo. Quer aumentar o tamanho do corte? Como as marcações são bem precisas, travou aqui, pessoal, ele não corre para cá, ele só sobe, desce. É uma marcação show de bola. Mas esse não é o único diferencial dessa máquina. Tem um outro diferencial que eu gosto bastante, que é para cortes em ângulo. Eu vou baixar a câmera aqui, mostrar para vocês, na máquina, essa parte da máquina que dá para você ajustar para cortar peças em ângulo. Bom, pessoal, como eu estava mostrando para vocês, essa aqui é a régua, esse aqui é o marcador, só que essa régua, ela se desloca no ângulo que você precisar. Aqui tem o ângulo zero e aqui tem o ângulo 60, 45, 30. Você puxou essa chavinha para cá, abriu, essa régua aqui, pessoal, ela angula de acordo com a sua necessidade. O ponto zero marcado no 45, igualou aqui as duas pontas, travou aqui, coloca o seu piso aqui, ele vai cortar em ângulo. Quer cortar em ângulo de 60 graus? Destrava, puxa a régua para o ângulo de 60, travou, colocou o piso, cortou. Então, esse aqui, essa régua com essa marcação precisa e esse deslocamento em ângulo, pessoal, são diferenciais dessa máquina aqui que eu gosto para caramba. Tanto a régua com a marcação, com aquela marcação de levantar para poder fazer os cortes com ajuste, como a régua angular, também que você ajusta no ângulo que você quer, são dois diferenciais fantásticos dessa máquina. Mas o principal deles, pessoal, é o corte que é bem preciso. Lembra daquelas peças que eu cortei? O acabamento das peças. Olha como é que o corte fica sem nenhuma rebarba, fica perfeitinho o corte. Eu aprovo. Tanto a máquina como o porcelanato, também muito bom de cortar o porcelanato em alto, no teste de corte, show de bola, gostei pra caramba. Daqui a uns dias eu vou estar instalando ele e vou mostrar o passo a passo da instalação dele também. Beleza, galera? Tchau, 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 tchau. E aí